O que vocês fizeram essa estratégia maluca aqui, não foram todo mundo pelo fundo plantar na beiradinha da porta? Ó o Pedro, ó o Pedro, ele tá contra cinco caras, aí ele faz o que? Merda! Confio, mano, nunca desacreditei. Eu nunca confiei. Vou narrar agora o Padif, o Padif, lá mandou seu carrinho, seu carrinho estrategicamente posicionado, pode deixar que eu... O Padif plantar, a gente vai aqui acompanhando a nossa câmera, super estrategicamente posicionada aqui. O Padif chegou, puxou o maletão, abriu o maletão, vai ditar ali, as, das, 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 das. Dito as, das, das, das aí o Padif, lindamente, vai ficar lá fora posicionadamente, lindamente posicionado. Aí a gente só pode ver um buraquinho, se o cara aparecer no buraquinho, o Padif vai estar. Tá rolando tiro, ele passou no buraquinho, passou pra esquerda do buraquinho, tá atrás da outra bomba na esquerda do buraquinho, mas o Padif não dá cara. O Padif é um garoto esperto, não vai dar cara não, vai pôr a cabecinha pra fora. Tá chegando, olha só, momento de tensão aqui, ele chegou, ele vai jogar uma smoke no Padif, chegou uma smoke no Padif, ele vai abrir a janela, fez um buraco na janela na esquerda do Padif. Arrancou a janela na esquerda do Padif, vai marotar no Padif, Padif não tá vendo, pulou, voltou lá pra dentro, ele só que faz, pulou de novo, pulou de novo, pulou de novo, eu não consigo ver, pulou, o Padif patou dele, eu não vi nada, mas foi muito lindo. Que jess, se ligar essa. Foi muito lindo. Opa, querido, você caiu aí na minha trap? Tá bem? Vamos conversar aqui, você tá bem? Você errou. Tá doando o joelhinho? O Padif roubou a minha kill, é um filho da puta, né mano? Eu sou ladrão, rapaz. Ah, tô bolado, mano, o Padif roubou a minha kill, velho, eu ia brincar com o cara, eu sou filho da puta. Fica chateadinha não, entendeu? Ô, Dris, eu vou lá na janelinha da cozinha, calma que eu deixei uma trap preparada aqui. É isso mesmo, querido, é assim que a gente trabalha em equipe mesmo. Cara, você falou não história, eu li história, hein, velho. Tem que falar igual o plantador, hein, velho. Puta, eu destruí meu próprio carrinho. Como você é burro. Ó, Pedrinho, tem um na esquerda da porta aqui, ó. Tem, 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 peraí, Jabuti, lá no corredor, lá, aqui, aqui, ó, peraí. Vai você, vai você, sei que viu o carrinho. Ah, mataram ele, ai, tô levando o tiro, tô levando o tiro. Só entra, só entra, só entra. Quem tá com a maleta, quem tá com a maleta? Eu, 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 vou plantar, eu não sei plantar, velho. Então tá aí que eu tô olhando o ponto corredor. Cara, primeira vez que eu planto na minha vida no Reibon City. Lá na escada, lá no fundo, descendo pra esse andar aqui. Acabou, Chibi. Toma, mano. Que partida, hein, querido. Lógico que não, você acha que eu ia gravar eu colocando o meu na reta, assim, de graça? Hashtag nostalgia, casa caiu, mano. Respirar. Fudeu. Aí. Ele tá mirado? É porque eles estão se comunicando. Nossa, quase que você me matou. Tô nem um estirinho. Meu Deus, que é eu. Olá, Marilene. Ah, o cara na Clara Boia, velho. Porra, Adriss, nem precisa abrir a porta pra mim, seu filho da punta. Eu quero que você se foda. Bora! Aí, boa. Ai, meu amor! Ai, ai! Cê é o bichão mesmo, hein, doido. Ô, ô, mata o refém, mata o refém. Mata o refém, alguém, vai, vai, vai. Não, não. Vai, 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 vai. Vai, vai. Não, não mata, não, não mata, não. Aí, o Drizz tá mirando, o Drizz vai matar, velho. Vai, Drizz. Vai, Drizz. Vai, Drizz. Vai, Drizz. Morre! O Cauê é muito idiota, né, mano? Que maluco idiota, velho. Morre! Ele faz uns bagulho mó de graça, mano. É. Não tem sentido nenhum isso, Cauê. Xinga ele, Castanha. Fala, pro espírito da puta. Você tá exaltado. Eu não posso falar. Eu não posso falar. Caralho, eu queria um abraço agora. Eu fiquei triste. Eu dei um tiro de dock e eu tomei uma C4 na cara. Ah, caveira do caralho. Um agente aliado, o restante. Errou, errou, errou. Ai. Eita. Morreu! Passa embala na arma. Aham. Sei. Mi, 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 mi Porra! Pnei, pnei, pnei De novo, velho, segunda vez, nossa, caralho Ah, olha onde esse cara tava, velho, que bicho rabu da porra E o cara tirou no meu sovaco Tá ali, mano, acabei de levar um ali, caralho Tá dentro aqui mesmo Fica aí, afim, fica aí, afim Fudeu Fudeu, fudeu, blitão, peraí Ih, morreu Filha da puta O termite tá aqui, velho Ele tá esperando pra ma... Ô, Lafa, dá uma voltinha aqui Eu esqueci de mirar, eu esqueci de mirar com Blackbird Eu não posso ter feito isso, não pode ser verdade Eu morro lá em cima? Eu esqueci de mirar, mano Calma, calma Ahhhh Chega Eu vou entrar, velho Os dois no trem verde Levei um, levei o outro Vai tomando Não tem necessidade isso Vamos ver o seguinte, vamos jogar sério essa Porque porra, a última foi foda A última foi, sabe? Porra Vem, Sterinho Vem, Sterinho Cadê o Sterinho? Tô indo já Vai voar o C4, vai voar o C4, peraí A voar que viu nós aqui Aaaaaaah Aaaaaaah Iiii Trouxa Ih, tá com choque, tá com choque Vem um aqui comigo Sumiu Levo, levou, Sterinho Derrubou? Levei, 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 vai Então foi, foi, foi Quebrou Ah, mas eu fiz os dois Fudeu Ei, todo mundo Tem um deitado Acabou a munição, ele tá na pistola O meu também, já era Deixa eu fazer não Ih, ó Tem três ali, ó Tem três ali, ó Tem três Afinco, Afinco Coloca o mute ali, Afinco Não, deixa, eles estão sem três Levei um, levei um, levei um Uhuuu Aqui, aqui, ó Vai, Filipe, distraí ele, Filipe Distraí ele, Filipe Cuidado o bench Filipe, eu tenho visão dele Ah, eu tava atacando a granada, Juninho Ah, mano Filipe, tá lá atrás da grama Ele tá atrás da grama Pode ir lá Os caras do rage da Filipe Aqui também, aqui também Aqui também Você quer que eu seja Deus? Você quer que eu seja Deus? Você quer que eu saiba de tudo, cara Fui Fui Ela mandou um splash aqui Cuidado mesmo Tchau 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 Tchau